Bom dia, crianças! Bom dia, Prezinho! Bom dia, mamães! Bom dia, família! Bom dia para todos vocês! Tia Jane voltou para mais uma aula! Já arrumaram o lugar onde vocês vão trabalhar? Já, já! Já lavaram as mãozinhas? Já, já! Então, o que nós vamos precisar hoje? Lápis de escrever, lápis de cor, borracha, curando lápis igual o Baby Shaki! Começou um novo mês! É o mês de novembro! É o mês 11! Vamos ver? Hoje é janeiro mês 1, fevereiro mês 2, março mês 3, abril mês 4, maio mês 5, junho mês 6, julho mês 7, agosto mês 8, setembro mês 9, outubro mês 10, novembro mês 11. Hoje é dia 3, de novembro de 2021! Hoje é uma quarta-feira! Vamos pegar a nossa postila, abrir na página 21. E aqui diz assim, a cultura do nosso povo. Ouça a leitura do poema a seguir, que apresenta dois instrumentos musicais. Veja aqui na ilustração. O que vocês estão vendo? Um moço tocando instrumentos. Vocês sabem que instrumentos são esses? Tem um na mão dele e outro aqui do lado. Vamos ver então o poema? Músico muito esperto. Toca chique-chique e bombou. Agrada sua mãe e seu avô. No ritmo e no compasso certo, faz dançar todos que estão por perto. Muito bem! Então, aqui falou bongo e chique-chique. Chique-chique é o instrumento que está nas mãos. É um chocalho de metal. E o bongo? É o instrumento musical formado por esses dois tambores. Então, esses dois tambores juntos são chamados de bongo. Chique-chique. Muito bem! Agora, olha só a pergunta A. De acordo com o poema, como é que é o músico? O que falou do músico? Vocês lembram? Então, vamos escrever aqui. Mamãe, aqui você deixa ele escrever do jeitinho dele. Vamos lá! Pode fazer. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu. O que é o músico? Então, nós vimos que ele é muito esperto. Vamos escrever? Hum, que letra é essa? Isso mesmo, é o M. Mu, que letra é essa? Isso mesmo, é o U. Muí, isso mesmo. Que letra você ouviu? Isso mesmo, é o I. Muíte, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o T. Muíto, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o O. Muí, agora a gente dá um espacinho. Muíto. E, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o E. Es, que letra é essa? Isso mesmo, é o O. Parte B. Quais são os dois instrumentos musicais citados no poema? Quais são? Você se lembra? Vamos anotar aqui, do seu jeitinho. Vamos lá. Pode fazer. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu. Os dois instrumentos musicais citados no poema. Foram dois. Bom, 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 e, chique, chique. Vamos escrever? Qu, qu, qu. Letra é essa? Isso mesmo, é o B. Bo, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o O. Bom, que letra é essa? Isso mesmo, é o N. Bom, qu, qu. Letra é essa? Isso mesmo, é o G. Bom, bom, terminou com o O. O, com os acentos circunflexos. Agora a gente dá um espaço e escreve. X, letra é essa? Isso mesmo, é o X. X, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o I. X, que letra você ouviu? É o Q. O Q é acompanhado do U. X, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o E. A gente põe o tracinho. X, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o X. X, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o I. X, que letra você ouviu? Isso mesmo, é o Q. Q vem acompanhado do U. X, que. Bom, go, e chique, chique. Olha a pergunta C. De acordo com o poema Quem o músico agradava? Vamos lá. Pode fazer. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu. Quem o músico agradava? Sua mãe e o avô. Vamos lá? S. Letra S. Isso mesmo, é o S. Su. Que letra você ouviu? Isso mesmo, é o U. Sua. Que letra você ouviu? Isso mesmo, é o A. Dá um espaço. Sua. M. Letra S. Isso mesmo, é o M. Sua. Mã. Letra você ouviu? Isso mesmo, é o A com o tio. Sua mãe e. Letra você ouviu? Isso mesmo, é o E. Sua mãe. Outro espacinho. E. Isso mesmo, é o E. Outro espacinho. O. Isso mesmo, é o O. Outro espacinho. A. Letra você ouviu? Isso mesmo, é o A. A. Isso mesmo, é o V. Som do motorzinho. A. Vô. Letra você ouviu? Isso mesmo, é o O. Com acento circunflexo. Olha a parte D. Identifique e contorne no poema as palavras que apresentam som final semelhante. Lembram como se chama isso? Rima. Nós vamos usar aqui dois lápis coloridos diferentes. Cada som igual, a gente usa um lápis. E aí, no outro som igual, a gente usa o outro lápis de cor diferente. Tá certo? Vamos lá. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu. Vamos voltar lá no poema? Esse músico muito esperto Toca chique, chique e bongo. Agrada sua mãe e seu avô. Bongo, avô. Vamos marcar aí com lápis de uma cor. Avô e bongo. Agora, olha só. No ritmo e no compasso, certo. Lembra que nós colocamos lá em cima, tinha esperto? Agora, aqui embaixo, tem certo. Vamos marcar com outra cor essas duas palavrinhas? E olha aqui embaixo. Faz dançar todos os que estão por perto. Também termina igual. Também termina igual. Vamos pôr a mesma, ó. Esperto, certo e perto. Da mesma cor. Bongô e avô, de outra cor. Tá combinado? Muito bem. A parte é. Agora você, com a tia Day, vão confeccionar o chique-chique. Vamos lá? Olha a tia Day aí. Aula de Arte Olá, turminha da pré-escola. Tudo bem com vocês? A tia Day voltou, ensinando para vocês mais uma aula de artes. Vocês conhecem esse instrumento aqui? O chique-chique. Isso mesmo. Está aí na apostila de vocês. O chique-chique é um dos diversos nomes dados a um instrumento musical. Isso mesmo. Que consiste em um recipiente louco e fechado. E dentro dele pode conter sementes, pedrinhas, conchinhas. Qualquer objeto que possa produzir um som, quando eles são agitados, chacoalhados. Genericamente falando, galerinha, é um tipo de chocalho. Isso mesmo. Vocês sabiam que o chique-chique, ele recebe nomes diferentes em cada região do nosso país? Na Bahia, por exemplo, ele é conhecido como Ameie. Isso mesmo. No Rio Grande do Norte, você pode encontrar ele chamado como Caracaxá, Maracá. Muito diferente, né? No Norte, no Nordeste, você pode encontrar ele como Porongo. Isso mesmo. E em Minas Gerais, você encontra como Chique-chique. E agora, eu vou ensinar vocês a fazerem ele também. Vamos lá separar os materiais? Vocês vão precisar de dois potinhos. A tia pegou dois potinhos de Danone, que eu tinha em casa. Mas viu, está termininho, limpinho, tudo bonitinho. Eu peguei feijão, que é o que vai precisar, ó, para dar o soco. Fita adesiva, para a gente colar as duas partes e uma tesoura. Turminha, é muito fácil. Olha só. Vocês vão pegar um potinho e vão colocar um pouquinho de feijão, pode ser arroz, buçanga, pedrinha. Turminha, cada objeto que vocês colocarem aqui dentro produzirá um som diferente. Então, se vocês colocarem feijão, vai dar um som. Se vocês colocarem pedrinhas, vai dar outro som. Miçanga, outro som, tá bom? Ah, você só pode colocar um tipo de objeto dentro do potinho, tá bom? Olha só. Eu vou colocar o feijão. Não precisa encher o potinho, tá? Olha só. Depois, vocês vão pegar a outra parte e fechar em cima. Ó. Vamos passar fita adesiva ao redor. Olha só. Eu vou passar tudo em volta. Tia, posso passar cola? A cola não vai colar o potinho, tá bom, turminha? Por isso que é importante a fita adesiva. Olha só. E aí a gente corta a fita. Ó. Vamos grudar tudo, ó. Tá fechadinho. Olha só. E aí... É só se divertir. Dá pra montar uma banda musical. Olha só esse que a tia fez também com o copo descartável. A tia pegou o copinho que eu tinha em casa e fiz também, ó. Só que esse, turminha, eu coloquei arroz. Olha o som como é diferente. Olha esse do feijão. Ó. Muito legal e divertido. Monta uma banda aí na sua casa. Vamos fazer bastante desses instrumentos musicais, ó. Turminha, eu espero que vocês se divirtam bastante com essa atividade aqui, hein? Um grande beijo, turma. E até a próxima. Tchau. Virou a folha, virou a folha. Atividade número 2. Veja como se escreve o nome de um dos instrumentos musicais citado no poema da página anterior. Olha aqui. Chique, chique. Olha a primeira letra. Qual letra é essa? Isso mesmo, é o X. Olha aqui. Nós temos quatro X aqui. O X em letra cursiva e maiúsculo. E esse aqui é o X em letra cursiva e minúsculo. Veja o que vocês devem escrever. Agora, escreva como você souber a letra X aqui na linha. Mas você tem que ocupar a linha inteira. Faça o X. Se você souber, você pode escrever uma palavra com X. Pronto? Muito bem. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu que colocou o X aqui na linha toda. Olha o meu como ficou. Muito bem. Virou a folha, virou a folha. Olha essa atividade 3. Complete as palavras da cartela com as letras que estão faltando. Vamos ver? Lembrando que nós estamos na lição do X. Tá certo? Vamos lá. Pode fazer. Pode dar uma pausa, mamãe. E fazer. Primeiro você. Agora sou eu. Olha aqui. Faí. Faí o quê? Faixa, faixê, faixi, faixô, faixu. Qual que é? Primeiro você. Agora sou eu. Faixa. E aqui embaixo? Continuando descendo a linha. Qual que é? Qual que é? Ameixa. Ameixa. ameixe, ameixo, ameixo. Qual que é? Ameixa. Agora aqui em cima, a terceira linha. Baixa, baixe, baixe, baixo, baixo. Qual que é? Primeiro você, agora seu. É o baixo. Próximo quadradinho. Caixa, caixe, caixe, caixo, caixo. Qual que é? Primeiro você, agora sou eu. Caixa. Agora ali, a quarta linha. Co, coxanha, coxinha, coxinha, coxonha, coxunha. Qual que é o certo? Primeiro você, agora sou eu. Coxinha. Agora a última. Xadrez, 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 xodrez ou xudrez. Olha só o que nós vamos fazer agora. Agora, você e aí com a família e comigo, vamos brincar de ditado das palavras. Para isso, siga as orientações. Olha só. Eu vou mostrar algumas figuras e vocês vão fazer o x nas palavras que estão aí. Tá bom? Vamos lá? Olha só. Que figura é essa? Que figura? Coxinha. Muito bem. Que figura é essa? Você tem coxinha aí? Achou a palavra coxinha? Tem que procurar em cada uma, cada um dos quadratinhos. Achou? Então, faço um x. Que figura é essa? Ameixa, muito bem. Procure aí. Procure em todos os quadradinhos. Começa com um A. Achou? Faça um x. Faça com lápis de escrever para que você possa brincar outros dias. Que figura é essa? Xadrez. Então, procure a palavra xadrez. Que figura é essa? Xilofone. Onde está escrito xilofone aí? Procure. Faça um x. Que figura é essa? Uma caixa. Procure a palavra caixa aí. Que figura é essa? Isso mesmo. Uma faixa. Procure a palavra faixa. Faça. 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 Que figura é essa? Cheque. Muito bem. Isso mesmo. Cheque. Muito bem. Procure a palavra cheque. Muito bem. Que figura é essa? Baixo. Procure a palavra baixa. Encheu a cartela? Parabéns. Muito bem. Virou a folha. Virou a folha. Olha só a atividade quatro. Complete os diagramas abaixo com chá, chá, xé, xi, xô. Pode parar o vídeo. Conseguiram? Muito bem. Vamos fazer na horizontal. Deitado. O que você colocou? Mexarita, mexerita, 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 mexorita. O que você colocou? Mexerita. Embaixo agora. Xarope, xerope, xhirope, xorope. Qual que é? Agora aqui em cima. Bexaga, bexiga, bexiga, bexoda. Qual que é o certo? Bexiga. Agora aqui. Abaixa, abaixe, abaixe, abaixo. Abaixa, abaixo. Abaixa, abaixo. Abaixa, abaixo. Agora na vertical, em pé. xarife, xerife, xerife, xerife ou xorife. Qual que está certo? Agora embaixo. Agora embaixo. Agora a segunda, que está em pé. xale, xale, xile, xole. Qual que está certo? Primeiro você. Agora a terceira. mexado, mexido, 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 mexodo. Qual que está certo? Qual que está certo? Roxo. Muito bem. Então ficou mexerica, xarope, bexiga e abaixo. depois, xerife, xale, mexido e roxo. Está combinado? Muito bem. Próxima. Próxima atividade. Agora, escolha uma das palavras acima e com a ajuda da família. Escreva uma frase com essa palavra nesse espaço aqui. Vamos lá? Escreva a frase. Pode pausar. A frase vocês mandem para a professora, tá bom? Vamos ver o que vocês criaram. Muito bem. Virou a folha. Página 25. Atividade 5. Ordene as letras dos quadradinhos. Ao lado das figuras, escreva o nome de cada uma delas. Olha só. Embaralhou todas as letrinhas. Vamos desembaralhar? Como chama esse desenho? Essa figura? Enxada. Olha como está toda bagunçada as letrinhas. Vocês vão arrumá-las aqui. Que figura é essa? Peixe. Tem que arrumar. E essa outra? Abacaxi. Tem que arrumar. E essa aqui? Lixo. Vamos arrumar? E esse animal? Como chama? Peixugo. Vamos arrumar? Olha a próxima atividade. Pausa. Agora a próxima atividade. Agora escreva em cada um dos quadradinhos a letra X seguida de uma vocal. Para formar uma das partes que você utilizou para escrever os nomes acima. Para escrever os nomes acima. Vamos lá? Muito bem. Então vamos ver? Enxada. Peixe. Agora aqui. Abacaxi. Lixo. Texugo. Agora escreva em cada um dos quadradinhos a letra X de uma vocal. Para formar uma das partes que você utilizou para escrever os nomes acima. Da enxada. O que nós utilizamos? Chá. E do peixe? O que nós utilizamos? O Xê. E do abacaxi? O que nós utilizamos? Xê. E do lixo? Xô. E do texugo? Xô. Muito bem. Virou a folha. Cidadania. Página 26. Cidadania no dia a dia. Página 26. Cidadania no dia a dia. O que nós vemos aqui nessa página, gente? O que as pessoas estão fazendo? É uma festa? É uma festa? Eles estão dançando? Vamos ver o que está acontecendo? Diz assim. Nosso país é muito grande e possui uma cultura muito rica. O povo brasileiro tem origem em diversos outros povos. Por isso, temos tantas festas, músicas, danças e tradições diferentes. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas danças populares? Essa primeira quadra. Olha bem. É o frevo. Uma dança típica do estado do Pernambuco. Olha essa outra aqui. O Fandango é uma dança típica do Rio Grande do Sul. A pergunta A. Você conhece alguma dessas danças populares brasileiras? Qual delas? De qual das danças típicas acima você gostou mais? Por quê? Por que é importante valorizar e respeitar a cultura popular? São respostas pessoais que a gente quer saber o que vocês acharam, tá bom? Mande para a professora as respostas. Então, beijo, criança! Bom dia pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você. Bom dia pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todos vão sorrir pra você. Bom dia. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pras mamães, pros papais.